Tinha aqui, do histórico, do qual histórico, de quem? Do bolo. Do Arthur também, filho. Galera, hoje nós vamos botar um vídeo aí, ó, mostrando o histórico aí, né, pra ver se tá tudo limpo. Aí, aí, aí. Não, não é você que vai falar não, é outra pessoa, é outra pessoa. Aí, ó, já tive o histórico da mãe. Isso aqui mostra o que você tem, o histórico. Vai lendo, vai lendo aí o que ele pesquisou hoje. Olha, se tivesse bebendo em casa, gente, é um filme, vocês não conhecem muito. Open Alcoó, Open Alcoó, Open Alcoó, Open Alcoó, Localize Nani, Localize Nani, H3PG, XX, é Open. Não, não fala mentira, não. X, 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 X. X, 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 X. Tá mentindo, tá mentindo, tá mentindo. Tá em choque, não posso? Tá mentindo, tá mentindo. Sabe? Tá mentindo, mano. Tá mentindo. É pra mim ler. Oi? O exorcismo. O que é exorcismo? É um filme de 1973. Download. É um filme de 1963. É um console, console. Ah! Beleza! Ficaram aqui. Samba! 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 Samba, lelê, tá doente. Porque não tem nada. Se tiver, vamos lá. Trem de... Trem comédicos. Trem comédicos. Trem comédicos. Trem comédicos. Trem comédicos. Trem comédicos. Eu quero ver. Olha o que? O auditivo do detentivo era o mais engraçado. Olha o Pony. X, 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 X. Deixa eu ver, mãe. E o detentivo pesquisou hacker, filho. De Free Party. É, Pedro. Olha o hacker no ferro da mídia. É, Kids! Olha, os caras nem virem que tem 20 frames, filho. Que eu tentei baixar, olha. Aqui, olha. Tem nada, filho. Pode olhar uma história. O meu guia anônimo, então? Não sei como. Pode olhar. Não, seguinte. Vai olhar outro celular, então. No novo guia anônimo, aí aparece tudo no roteador. Mas vai olhar outro celular, então. Já tá na mão. Tá na minha mão, já. Fala sem. Não, fala sem na minha mão. É digital de cara. Pra quem não sabe, é do Arthur Félix 11. Acabei de tirar uma foto logo aqui. Digital de cara? Desbloqueou, desbloqueou. Desbloqueou já. Arraste pra cima, vai. É só arraste pra cima. Vai, tá em choque de ver teu histórico? Nossa, então. Vai, não, não vai apagar, não. Não, não, não. Entra lá no histórico e vou fazer um carro. Aqui, ó. Não, não. Não, não, não. É isso aí não, Fih. Quer ver isso daí, não? Nome para éguas. Carma. Olha lá. Nome para éguas. Carma. Deixa eu ver. Oxe, carai. Não, não, Tião. Não, onde que é? Presta aqui, presta aqui, presta aqui. Não acho que é um histórico ligando. Eu sei, eu sei. Ah, dá, 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 dá. Esse dinheiro não tem. Não, não. Ah, não. Não, não. Não, eu quis ver tudo. Mas aí você tem que ir privado. Eu deixei privado isso aqui. Olha, tem que ver? Ele tava no lugar errado aqui. Entra no Google, hein. Não tem Google, não? Aí, quando não tem Google? Não? Lógico que tem. Sim, lá você tem, você não tem. Lógico que tem. Tinha um Google lá, Android. Cadê o Google aqui, Arthur? Pesquisa aqui. Google. Race? Abre o Google aí, Riz. Você não baixou o Google, não? Race? Onde você pesquisa, então? Fala por aí. Ah, eu pesquiso ali. O que o histórico... Vai ler, mãe. Hoje. São Paulo. São Paulo. Pedal bike, pedal bicicleta preço, pedal bicicleta flamengo, adedonha. Nomes para cavalos e égua. Cidades com E. Nomes para cavalos e égua. Taça do Mundial do Palmeiras, não encontrou nada. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Nossa. Não achou nada. Que nada, cara. Olha aí, entra no link aí. Um chapéu. Ei, tem um chapéu, mano. Manta para cavalos. Manta para cavalos. Nossa, o que é manta para cavalos. É baixeiro quem fala. É verdade. Freio, gridão. Santos, reis. Não, Arthur, tem que ficar para lá, Luque, senão ele vai... É, vai querer parar. Não tem nada. Acho que já está cheio. Freio de cavalo e égua. Como enxerto... Opa. Eita, achou. Achou. Ali, olha. Buscar por calca. Buscar por calca. O que é calca? Não. Não. Não tem nada? Não tem nada. O meu cu é aquilo que o meu pai tem a minha mãe. Olha o que aparece. Coloca X. Certinho é esse. Tem que ver mesmo. Parabéns aí para o pai e a mãe. Eita, já apareceu. Já apareceu. Tira o espaço. Tira o espaço. Ah, não é chayono. Galão, você vai pesquisar esses negócios. Não apareceu no celular do meu pai, o Gu. Olha aí, 15. Te piracicada, Gu. Então, se teu pai pesquisou, também vai aparecer isso. Ai, tá doido. Não vai adiantar esconder que aparece tudo no roteador. Tem um mandando seu Wi-Fi lá. Coloca aí. Coloca o rumo. Meu, o Gu aparece no computador. Vai aparecer no negócio do meu pai. Se você quiser, pode olhar lá no meu computador. Coloca o rumo. Aparece tudo lá, que é a minha mãe. Agarra o rumo. Agarra o rumo, coloca. Já sei o que vai aparecer. Ah, vai aparecer mesmo. Os caras moçam. O meu Google aparece tudo no computador. Tá, eu escolho a minha mãe. Cadê o celular 6,7? Ainda bem que eu deixei em casa. É que, ó, esse aqui é com a Google, ó. Guia anônimo, aprende. Ainda bem que eu deixei. Ó, amanhã aqui, aqui. Por que, o C7, ainda bem que você deixou em casa? Porque ele tá carregando, ó. Não, mas ainda bem por quê? O meu tá carregando. Tá tarregando? Tá tarregando? Tá tarregando. Mas o que é que tem? A minha taça do Miguel do Palmeiras. Eu quero estar me zoando. Eu falei, ó, vou pesquisar aqui. Olha aqui, o C7, o C7, o C7. Por que você não pode... Você falou ainda bem no teu celular? Tem coisa errada lá? Tem, eu vi tudo. Tem coisa errada lá? Hã? Não. Não, não. Não, certeza? Não, não, não. Olha aqui, então, no olho da câmera e fala que não tem coisa errada. Não tem coisa errada. Não, abre o olho, olha aí que o Edson. Tem coisa errada porque eu tenho comprovado. Não tem coisa errada. Você jura? Você jura? Você jura? Não, não tem coisa errada. Eita! Você jura pelo Bob? Você jura pelo Bob? Você jura pelo Bob? Ele jurou pelo Bob. Eu sei que comprou o Bob. Vamos lá na cadeira? Rápido, rápido. O Bob acaba de ser enquanto. O Bob aí, cadê? Não, ele tem tanta coisa errada lá que nós nem podemos gravar aqui. Meu, só pegou o computador. Na minha mão. Olha, olha, olha. Quem é? Achou coisa errada eu não. Aí, eu te acrute, acrute. Daí, que eu quero ver. Não, é Google. Acho que não conhece com a acrute. Na imagem dele tem coisa errada. Daí. Acho que não conhece com a acrute. Na galeria tem, eu vi na galeria. Que galeria liga lá? Aqui, da galeria. Tem nude? Tem nude? Tem nude. Agora sempre, cadê a nude? Vou ter que tirar a massa pra falar rapidão. Sabe, ontem eu pesquisei de noite, eu pensei assim... Pensei assim, é o Mundial do Palmeiras. Você acredita que o Google falou? O Palmeiras não tem Mundial. Fiquei chato, gente. Mas Daniel, e se você tá tomando um pouco de sol? Você fica mais moreninho? Aham. Por que você tá desse jeito aí, cara? Tô olhando tudo aqui, ó. E que você viu alguma coisa diferente, Anu? Nada, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, uma besteira ali. Então, galera. Galera, esse foi o vídeo aí. Galera, esse foi o vídeo aí, ó. É um histórico do Bob e do Arthur, né? Não aconteceu nada, né, mãe? Falou. Não. Eu tô bom. Um tardom. Eu tô quieto. Eu encontro falando do terror